O meu vizinho do lado Se matou de solidão Ligou o gás, o coitado Último gás do bujão Porque ninguém o queria Ninguém lhe dava atenção Porque ninguém mais lhe abria As portas do coração Levou com ele seu louro E um gato de estimação Há quanta gente sozinha Que a gente mal pode vir Gente sem vez para amar Gente sem mão para dar Gente que basta um olhar Quase nada Gente com os olhos no chão Sempre pedindo perdão Gente que a gente não vê Porque é quase nada Eu sempre o cumprimentava Porque parecia bom Com o homem por trás Dos sóculos Como diria Dumont Num velho papel de embrulho Deixou um bilhete seu Dizendo que se matava De cansado de viver Embaixo a sina do Alfredo Mas ninguém sabe de quem Deixou um bilhete seu Deixou um bilhete seu Deixou um bilhete seu